O Finsa representa um espaço muito importante de troca de experiências, de busca de parcerias para todos aqueles que estão interessados nessa agenda dos negócios sustentáveis. São negócios voltados para a economia verde e inclusiva. O poder das conexões, o poder da colaboração, sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar os meios, a maneira de trazer as pessoas, todos os stakeholders, como a gente chama, todos os atores que participam dessa equação, desse ecossistema de economia amazônica, sejam eles investidores, pesquisadores, empreendedores. A gente está aqui para aprender, aprender cada vez mais e com isso plugar os nossos conhecimentos que são adicionais aos deles. Então o Finsa se torna aí um momento para que a gente possa cada vez mais entender a realidade da região e poder contribuir para o seu desenvolvimento. discutir os temas relevantes, alinhar prioridades, entender gargalos e também trabalhar junto, porque essa é uma solução que depende de vários atores, então a gente tem que estar junto pensando ela. Se a gente está falando de um ecossistema de empreendedorismo inovador, voltado para trazer competitividade para a floresta em pé, voltado para trazer impacto positivo para a floresta, a gente precisa de uma diversidade de atores interagindo. Esse é o lugar dessa interação, como um espaço da interlocução, da interação, entre essa diversidade de atores do ecossistema de empreendedorismo, de inovação e de impacto positivo para a floresta. Como é fazer esse tipo de negócio na Amazônia? Então acho que a gente tem um ganho, do ponto de vista do público, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista de negócios e de investimentos e de transações e de network. E eu acho que não é um exagero dizer que o Finsa, para mim hoje é um dos maiores e mais importantes eventos de negócio de impacto da Amazônia. Amazônia Amazônia